Boa tarde para você, Deus abençoe, e eu convido você para a gente rezar junto nesse momento, para santificar o nosso lar e a nossa casa, como é que a gente santifica o nosso caminho, como é que a gente santifica a nossa casa? A gente começa pela oração, rezando em casa, às vezes a gente só reza na igreja, a gente só vai para a igreja e reza, mas não traz a oração para dentro de casa, é preciso cada vez mais rezar, rezar, e o meio dia é um momento especial na nossa fé e na nossa espiritualidade para que a gente reze. Reza comigo agora o terço, eu quero rezar nas intenções que você apresenta nesse momento, quero que você reze nesse momento, trazendo os pedidos e as intenções também das pessoas que você conhece, reza comigo assim, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje a gente vai contemplar os mistérios gozosos, mistérios da alegria. E o primeiro mistério que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E a gente está tentando falar com a Cristiane, Cristiane de Oliveira Faria, que é da cidade de Anápolis. A gente não conseguiu, Natan. A gente está ligando e está dando caixa postal, viu? Cristiane, se você estiver escutando, assistindo a gente, a gente está tentando falar com você, viu? A gente reza então assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está tentando o contato com a Cristiane, para que ela reze com a gente, a gente vai ver se a gente consegue, a ligação deve estar instável, mas a gente está tentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Conseguiu? Cristiane, boa tarde! Alô, Cristiane? Boa tarde, Paulo. Seja bem-vinda, Cristiane, para a gente rezar aqui, viu? A gente não estava conseguindo o contato, mas que bom que você vai rezar com a gente, viu, bem? Amém. Me conta aqui, para quem é que nós vamos rezar? Padre, hoje eu quero pedir pela paz, pela paz do mundo, fim da guerra. Isso. Quero pedir a cura da depressão, da ansiedade. Isso. Saúde para mim, para minha família, e que só eu possa me dar um emprego, e que eu possa honrar os meus compromissos financeiros. Isso mesmo. Vamos rezar, então, assim, olha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tiane, Deus abençoe muito você, traga para você a cura, traga para você tudo aquilo que você necessita e precisa, viu? No segundo mistério gozoso, nós vamos contemplar a visita de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, levando Jesus para Isabel. Eu vou rezar com a Cleide, a Cleide Maria Neves Ruiz, a Cleide é de Uruana, em Goiás, Uruana, em Goiás. Oi, Cleide, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, como que o senhor está? Cleide, eu estou bem, muito bem, olha aqui, e como você está, Cleide? Ai, padre, eu estou ótimo, ansiosa, desde que eles me ligaram sexta-feira, eu estou com ansiedade. Que bom. Eu sou sua fã número um, padre. Ah, obrigado, mas obrigado. Eu estou muito feliz com você aqui com a gente, Estou muito feliz com você estar com a gente aqui na Rede Vida, viu? E obrigado pelo seu carinho imenso, viu, bem? Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Ô, Cleide, para quem que nós vamos rezar? Vamos agradecer a Deus, a Nossa Senhora. Isso. Ah, que coisa linda, gente. E meu genro, Nora, meus irmãos que moram aí em São Paulo, estão todos assistindo, meus irmãos. Que beleza. Pelos meus amigos de trabalho, que eu sou agente de saúde. Isso, olha. E... Que beleza. Por vocês a Rede Vida. Em especial pelo senhor. Obrigado, bem. Pela paz. Amém. Vou ter uma viagem que eu vou fazer, padre, que eu já estou muito ansiosa. Sei. E pelas pessoas em tratamento de câncer. Isso mesmo. Vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas em graça do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém O Cleide, muito obrigado, bem, Deus abençoe muito você, viu Vou rezar muito por você No terceiro mistério gozoso, terceiro mistério da alegria Nós vamos contemplar o nascimento de Jesus em Belém Eu vou rezar com a Enelita Enelita Santos, Enelita de Cristianópolis, no Sergipe Enelita, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado, viu Enelita, de estar aqui com a gente Obrigada, Senhor Me diga aqui pra quem nós vamos rezar, bem Nós vamos rezar pela minha vida Isso Pelo meu filho, pelo meu neto Isso Pelo papo Isso Pelo... 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 Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos saiu hoje Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que tinham ofendido E não deixe de cair em tentação E lá no Senhor do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus A vai por nós pecadores A vai na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Muito obrigado Deus abençoe muito você, viu Anelita A sua família, todos aí No quarto mistério Quarto mistério gozoso, da alegria Nós vamos contemplar a apresentação Do menino Jesus no templo Isso, junto ali De Simeão e Diana E eu vou rezar com a Vera Lúcia Vera Lúcia Lima Araújo Que é do Rio de Janeiro Vera Lúcia, boa tarde Boa tarde, padre Deus abençoe Deus abençoe você, muito obrigado Estou muito feliz de você rezar comigo Viu Vera, tá bom Me diga aqui, para quem nós vamos rezar Nós vamos rezar por todos Por todos Inclusive vocês da Rede Vida Que estão correspondendo A missão que Deus Pediu que vocês fizessem Muito obrigada Amém, amém, amém Vamos rezar assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos vai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos e séculos Amém Vera Lúcia, muito obrigado Deus abençoe muito você Viu Vera Tá bom? No quinto mistério gozoso Quinto mistério da alegria A gente vai contemplar A perda e o reencontro do menino Jesus no templo E eu vou rezar Esse mistério Mais uma vez Pedindo para que todos nós nos unamos Rezando pela paz Para que a paz possa prevalecer Mais uma vez Essa manhã Nós temos Os bombardeios intensificados E nós precisamos rezar Rezar mesmo Pelos nossos irmãos palestinos Pelos nossos irmãos israelenses Envolvidos nessa guerra Tão, tão sangrenta e terrível Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Hoje nós vamos, eu quero que você reze comigo nesse momento, a Salve Rainha, agradecendo a Nossa Senhora, agradecendo as graças que a gente tem recebido. Vamos rezar juntos? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia todo e louvor a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro E aí E aí E aí